Agora, meus amores, vamos falar das nossas atividades em folhas, trabalhando aí mais duas novas sílabas, que são as sílabas SÓ e SU. E vamos começar falando da sílaba SÓ, SÓ, que é o S junto com o O, que faz SÓ, SÓ, certo? E nessa atividade que eu estou enviando, diz assim, que legal, hoje vamos começar a trabalhar a sílaba SÓ, com a ajuda da mamãe, do papai ou de algum outro adulto. Vamos conhecer e aprender a nova sílaba, fazendo o que se pede. E está pedindo, meus amores, para vocês treinarem aí, nos espaços correspondentes, a escrita da sílaba SÓ. SÓ, certo? Então, façam aí. E logo abaixo, temos aí uma atividade que está precisando da ajuda de vocês. Isso mesmo, que diz assim, o sol está precisando da sua ajuda. Vamos ajudá-lo a chegar até o seu nome, passando pelo caminho correto. Então, ajudem aí o sol a chegar até o seu nome, passando pelo caminho correto. Combinado? Combinado? Façam aí! Agora é a vez da sílaba SU. SU, que é o S junto com o U, que faz SU. Que também diz assim, que legal, hoje vamos começar a trabalhar a sílaba SU. Com a ajuda da mamãe, do papai ou de algum outro adulto, vamos conhecer e aprender a sílaba SU fazendo o que se pede. E está pedindo para vocês treinarem aí a escrita da sílaba SU, meus amores. Então, treinem aí nos espaços correspondentes a escrita da sílaba SU, certo? E logo abaixo, está pedindo para vocês pesquisarem, recortarem e colarem, tá? Do anexo que eu estou enviando para vocês, todas as sílabas SU. Então, ó, pesquisem aí nesse anexo, onde estão as sílabas SU. Recortem e colem no espaço correspondente, certo? Façam aí, caprichem, porque depois eu quero ver. Beijos e até amanhã, meus amores. Amo vocês!